Hoje O povo me senti Despertando para a vida Como uma semente A desabrochar Mergulhei no lindo céu azul Com borboletas a voar E o vento soprava A nos guiar Água pura e cristalina Bebi de fonte mais divina Onde os passarinhos vêm cantar Espelho todo esse verde Florescendo cores Natureza é mestre Ensinando a vida E a mãe terra é farta Em nos presentear Hoje eu acordei com sol dourado Na janela seu raio Pura luz Aquecia minha pele Acariciar Acolhida em seu colo Como um fruto novo Me senti Despertando para a vida Como uma semente A desabrochar Mergulhei no lindo céu azul Com borboletas a voar E o vento soprava A nos guiar Água pura e cristalina Bebi de fonte mais divina Bebi de fonte mais divina Onde os passarinhos vêm cantar Espelho todo esse verde Florescendo cores Natureza é mestre Ensinando a vida E a mãe terra é farta Em nos presentear Natureza é mestre Ensinando a vida E a mãe terra é farta Em nos presentear Natureza é mestre Ensinando a vida E a mãe terra é farta Em nos presentear E a mãe terra é farta Ensinando a vida Em nos presentear E a mãe terra é f aquatic Obrigado.